É importante você definir um nicho, um assunto que você goste, né? Porque não existe nada pior do que fazer algo que a gente não gosta. Defina o assunto. Ah, Mariana, mas eu quero falar sobre tudo. Eu posso? Pode. Só que talvez te dê um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que ser, assim, muito mais criativo, porque você vai ter que falar de tudo para agradar a todos. E falando de um nicho só, eu acredito que seja muito mais fácil. Mas se você quiser falar de tudo, fale de tudo no seu canal. E eu quero que você foque numa coisa. Primeiro, foca em abrir o seu canal, né? Crie o seu primeiro vídeo, pensa em um título. Primeira coisa, pensa no seu título e no nicho. Grava o seu primeiro vídeo, independente se vai dar certo ou não, porque se você ficar pensando, ah, eu só vou fazer se der certo, você nunca vai fazer, porque o futuro é uma coisa incerta. E a pior coisa que tem é você, daqui a alguns anos, ficar pensando, poxa, será que teria dado certo? Será que não teria dado certo? Você só vai saber se vai dar certo se você tentar, né? Então, livre-se desse medo agora e já cria o seu canal no YouTube se esse, de fato, é a sua vontade, né? Se você só não fez ainda porque você está com medo, com medo de se vai dar certo ou não. Então, isso aí, se eu fosse pensar nesse lado de se vai dar certo ou não, eu nunca teria começado, porque eu não tenho, assim, essa experiência de YouTube, eu não fiz curso, não fiz nada disso. Eu estou aqui na cara grande mesmo, aprendendo dia a dia, errando, caindo e levantando. Então, eu falo para você, começa com o que você tem. Livre-se do medo e já cria hoje mesmo o seu canal. Porque eu tenho certeza que se essa for a sua real vontade, vai dar certo sim. Sabe por quê? Porque você vai se esforçar, você vai fazer a cada dia o seu melhor. Então, livre-se desse medo e faça hoje o seu canal aqui no YouTube. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu sou assim mesmo, eu gosto de motivar as pessoas, né? Porque, às vezes, a gente está no dia a dia, na nossa casa, e talvez você não tenha ninguém aí que te motive, que te incentive, né? Você está sozinho aí, talvez remando contra a maré. Então, eu quero poder te motivar. E se você gosta de motivacional, pode ficar aqui no canal. E se gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, deixa aquele like e que Deus te abençoe.